Música de Abertura Fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro e voltamos aqui com a nossa série de Punch Club The Dark Fist Galera, é o final, o grande final aí, eu joguei várias horas, logo de cara vocês estão vendo aí ao fundo Que o Coro já está comendo, lutando aí contra alguns droids, alguns robozinhos Para ganhar pontos e peças galera, eu tive que encontrar peças aí para montar uma armadura Vocês vão ver que no final nós vamos ter que enfrentar dois robôs aí e sem armadura seria impossível vencê-los É, eu joguei várias horas desse jogo, deu aí pelo menos aí umas 4, 5 horas de gameplay Achei melhor não dividir em capítulos, porque ia ficar chato galera Porque é muito repetitivo, vocês sabem como o Punch Club é muito repetitivo Aí vocês estão vendo que eu vou conseguindo as partes né, da armadura Para fazer minha armadura, para enfrentar aí o grande final Aí no rancho né, no rancho desse cowboy Aí você vê no mapa que já tem muita coisa liberada, liberei muita coisa E se vocês também acompanharam aí a série em outros canais aí Vocês vão ver que a minha série eu não enfrentei muitos adversários que eles não enfrentaram E a mesma coisa ao contrário galera, a gente seguiu caminhos diferentes Vocês vão ver Totalmente diferente, até se você fazer a sua jogatina vai ser completamente diferente Aí vocês vão ver que a gente vai enfrentar o Dom, para tentar pegar o reator galera Olha lá, daí ele vai nos enfrentar, a gente ficou travado ali no 9 No vigor né, e na força, porque ativamos aquela opção lá de Tem uma opção lá de palitinho né Que você ativa e sua força e seu vigor não passa de 9 Isso aí, o pessoal até pensou que seria um bug, que estaria bugado o jogo Mas não, é porque a gente ativa isso aí A gente sai comprando lá e não entende direito E acabou ficando ali, a gente teve que focar ali no Na, como é que fala, na agilidade né Do boneco Então é isso aí galera, eu vou deixar rolando aí a gameplay No final eu volto para as considerações finais Peace Tchau, tchau. 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 Tchau.